Empresas de fachada, imóveis em paraísos fiscais, dinheiro depositado em nome de laranjas, não faltam disfarces para tentar esconder a origem de recursos obtidos de forma ilícita. O objetivo é pagar qualquer vestígio suspeito e confundir os investigadores. O crime de lavagem de dinheiro, pauta comum em julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, é tema de uma série de reportagens que você acompanha a partir de hoje, aqui no Jornal da Justiça. O assunto está em pauta. Talvez nunca se tenha ouvido falar tanto no país a expressão lavagem de dinheiro. Mas será que a população realmente sabe o que é e como funciona esse crime? Lavagem de dinheiro que eu sei é corrupção e roubo. É quando um órgão público ou uma empresa privada usa terceiro para poder injetar dinheiro ilegal na empresa. O termo surgiu nos Estados Unidos na década de 20. Na época, criminosos procuravam dar uma aparência legal ao dinheiro que conseguiam de forma ilícita em lavanderias que funcionavam como empresas de fachada. É uma conduta que tenta dar origem, tenta dar uma destinação lícita para um recurso que tem como origem uma atividade criminosa, uma infração penal. Nós temos exemplos aí de operações a todo momento que detectam isso. O crime envolve um conjunto de operações comerciais ou financeiras que tem um único objetivo, disfarçar ou camuflar a origem de recursos obtidos de forma criminosa. Um exemplo bem simples. Teve um grande processo onde se verificou que inúmeras empresas da área da construção civil que recebiam, tinham contratos para receber recursos e foi verificado que a origem estava no superfaturamento de obras. E superfaturamento é um crime tipificado pela lei de licitações. Todo ano, vários casos de lavagem de dinheiro chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Em 2009, o tribunal manteve a condenação de um homem no Mato Grosso acusado de lavar dinheiro do tráfico de drogas. De acordo com o processo, o acusado influenciava os vizinhos a abrir empresas de fachada e também contas bancárias. Com isso, fazia com que o dinheiro sujo circulasse de forma ilegal. Para fazer com que o dinheiro irregular passe a circular de forma legal, criminosos geralmente recorrem a essas práticas. Empréstimos faz de conta que tem como garantia de pagamento imóveis e até ações obtidas com dinheiro sujo. Compra de joias, pedras preciosas ou obra de arte. Envio do dinheiro para paraísos fiscais, países que guardam sob sigilo todas as informações financeiras de quem tem conta em banco. Usam o conto do bilhete premiado, por meio de contatos com acesso ao nome dos premiados da loteria. E ainda, empresas laranja ou de fachadas. O crime de lavagem de dinheiro pode prejudicar toda a população, já que em alguns casos, esses recursos lavados podem ter origem pública. Dinheiro que poderia ser investido na saúde ou educação. E para evitar a prática de lavagem de dinheiro, é necessário utilizar mecanismos de prevenção, já que a justiça é o último instrumento no combate a esse tipo de crime. Nós temos, tanto nas convenções às quais o Brasil aderiu, como na própria legislação brasileira de lavagem de dinheiro, uma série de medidas preventivas, uma série de medidas de cunho extrajudicial, administrativas, que são tendentes a prevenir a ocorrência de lavagem de dinheiro. E eu poderia citar para você, por exemplo, a instituição do COAF, o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, a quem incumbe traçar essas diretrizes da política de prevenção, controlar uma série de aspectos das operações financeiras atípicas e registrá-las. O papel aí da justiça criminal é quando todas as outras medidas já não foram eficazes e a lavagem, por fim, já teria ocorrido. O Jornal da Justiça termina aqui. Outras notícias do Judiciário você vê amanhã, uma hora da tarde, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.